Olá galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutorial. Seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje eu vou trazer aqui como alterar a fonte no Samsung Galaxy. Estou usando aqui o Galaxy S10, mas tem outros celulares também da linha Galaxy que seria o mesmo procedimento. Vamos lá? Bom, basicamente você vai entrar aí nas suas configurações. Em configurações você vai localizar a parte que fala sobre o visor. E em visor você vai colocar em tamanho e estilo da fonte. Aqui você vai escolher o estilo da fonte. E aí já vem como padrão. E você tem as outras estilos. Por exemplo, o gótico negrito. Tem também o chocococchi. Tem o cold jazz. E você pode também baixar fontes diretamente do Galaxy Store. Tem muitas fontes aqui. Você pode escolher. É que você... Tem algumas fontes que são pagas. E as principais gratuitas. Então tem muita fonte legal aí. Que você pode estar colocando no seu aparelho. E personalizando ele mais ainda. Gostou da dica? Espero que sim. Vou pedir para vocês. Então deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima dica. Valeu. Fui! Tchau. Tchau.